Esse é o Notícias da China em dois minutos. China despede Jiang Zemin, ex-secretário-geral do Partido Comunista da China e fundador da Teoria das Três Representações. Durante seu mandato, a China recuperou a soberania sobre Hong Kong e Macau e o país entrou na OMC. Em seu discurso, Xi Jinping lembrou Jiang como um grande marxista que liderou o país em tempos difíceis. A China dedicou três minutos de silêncio e sites ficaram em preto e branco, em homenagem a Jiang Zemin. A China expandirá auxílios a 63 milhões de pessoas como parte da campanha de erradicação da pobreza. A assistência especial poderá ser na forma de moradia, educação, assistência médica e auxílio-emprego. Em 2021, o governo desenvolveu um sistema nacional de monitoramento da população de baixa renda. No total de pessoas pesquisadas até o momento, 80% são moradoras de áreas rurais. Clássicos da cultura, humanidades e ciências sociais ganham popularidade entre leitores chineses. Na lista anual de best-sellers da JD, livros de humanidades ocuparam os três primeiros lugares. O público chinês se interessa cada vez mais em tópicos como o meio ambiente e história chinesa antiga e moderna. Em 2020, editoras chinesas exportaram mais de 400 direitos autorais de livros sobre prevenção de epidemias. Técnicas chinesas tradicionais de chá tornam-se patrimônio cultural e material da humanidade. O reconhecimento da Unesco vai desde as plantações e processamento até o consumo e compartilhamento. O chá macerado ou fervido é considerado um importante meio de comunicação em socializações e cerimônias. A China é o país com mais itens na lista do patrimônio cultural e material, com um total de 43. Assine o boletim Notícias da China em donxinnews.org. A China é o país com mais itens na lista do patrimônio cultural e comportamento. Naturalmente, o país com mais o Brasil, com umша de locais de gravação superpitos.